Música Foi cantando o hino nacional que cerca de mil professores iniciaram um protesto em frente à prefeitura de Anápolis. Eles pararam completamente as atividades nas 100 creches e unidades de ensino fundamental do município. 30 mil alunos ficaram sem aula. Essa é a primeira paralisação que realizamos em luta para garantir que o nosso estatuto seja cumprido, que as vantagens, progressões horizontais e verticais, titularidades sejam cumpridas, que gratificações de professores não sejam retiradas de forma aleatória, sem consulta com o sindicato, sem discussão com os professores. E temos também essa questão da possibilidade de aumento do ISSA. Isso é o Instituto de Previdência, o que paga as aposentadorias. Então há uma possibilidade de aumento de 11% para 14%. E nós estamos aqui para lutar contra essa majoração. Da prefeitura, os professores saíram em passeata pelo centro da cidade. A paralisação só deve durar 24 horas. Onde está na rua? Prefeito, a culpa é sua! Para a prefeitura, existe um pequeno exagero por parte dos professores. De acordo com o prefeito Roberto Naves, que se manifestou através de nota, o município tem se esforçado de todas as maneiras para equilibrar o orçamento doméstico. Resultado disso é o pagamento rigorosamente em dia da categoria, o que não acontece em todos os municípios brasileiros. Já o secretário de Educação explicou que a majoração da alíquota da Previdência ainda não é uma realidade, apenas um estudo que está sendo conduzido. A prefeitura jamais fará isso de forma arbitrária ou de forma oficiosa sem conversar com as categorias. Então é algo em estudo, passa pelo ISSA, pela direção do ISSA, e sobretudo com a conversa com todas as entidades e todos os sindicatos do município. Mas para a presidente do Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais, o pagamento dos salários em dia é o mínimo que uma prefeitura deve fazer. Além disso, ela considera inaceitável a perda de mais direitos. De janeiro para cá, nós só tivemos cortes. Então, a justificativa é que o gasto com o pessoal está em excesso devido à lei de responsabilidade fiscal. Então, até hoje não tiveram competência de aumentar a receita, mas tiveram competência de ter o mesmo número de comissionados que o governo anterior. Então, na realidade, nós estamos pagando uma conta que não é nossa. Então, nós estamos pagando uma conta que não é nossa.